Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 15 E hoje galera, com mais uma série nova aqui no nosso canal Essa semana eu vinha colocando vários vídeos aí sobre os upgrades de inverno E esses upgrades também podem acontecer na janela de transferência em janeiro galera Isso mesmo, nós podemos ter cartinhas novas de jogadores que já existem Por exemplo, se o jogador que estava, por exemplo, ano passado o Corinthians estava com o Pato O Pato se transferiu para o São Paulo e nós conseguimos uma cartinha nova do Pato O Pato com os atributos ali e com o símbolo do São Paulo Tudo igualzinho, só mudava o time E esse ano aqui pode acontecer várias transferências durante essa janela de janeiro aí Essa janela de final de ano nas ligas europeias Então galera, hoje eu vou trazer aqui, espero que vocês gostem Não esqueçam de ajudar a gente aí com aqueles mil likezinhos aí né galera Para a gente chegar naqueles mil likes Para que todos os dias nós tenhamos vídeos como esses aqui Informando vocês, para vocês saberem que jogadores podem se transferir de time para time E vamos começar hoje aqui com uma cartinha de um brasileiro sensacional aí Nós temos ele, Dani Alves, o Daniel Alves, jogador do Barcelona Todos sabem, o ano passado e o ano retrasado também Muitos boatos que ele ia sair do Barcelona E o Barcelona está procurando um substituto para ele há muito tempo Levou o substituto místico, o grande Douglas do São Paulo Mas parece que o Douglas não agradou E mais o Daniel Alves Quase certeza que ele vai se transferir do Barcelona E os rumores aí é que ele vai se transferir para o Manchester United Galera, isso mesmo, mais um jogador brasileiro jogando na Barclays A liga inglesa que já tem muitos brasileiros Pode ter mais um brasileiro O grande Daniel Alves, lateral direito da última Copa O próximo jogador que vamos falar aí também É mais um destaque, um jogador sensacional Estamos falando dele, galera Quadrado, mais conhecido como Neymar Colombiano Ele é muito bom Destaque da Fiorentina Ele é muito rápido aqui no FIFA 15 Se você não jogou com ele ainda, galera Pô, não perde tempo Monta um time aí da Liga Italiana Dá para você fazer um monte de opções E o Quadrado também está para se transferir Muitas pessoas de olho dele Depois dessa Copa do Mundo que ele fez O time da Colômbia foi muito bem E ele está louco para se transferir também Para um mercado melhor Todos sabem que a Liga Italiana não vai bem das pernas E ele está louco para se transferir E é mais um jogador que pode se transferir Para o Manchester United também, galera Muitos rumores Que o Manchester United está afim de desembolsar uma grana federal Para levar o futebol do Quadrado Da Fiorentina Direto para o Manchester United A Liga Inglesa Cada vez mais forte E o ano que vem promete ficar mais forte ainda E o nosso último jogador, galera É um jogador fantástico Eu lembro dele no FIFA 9 Ele era místico Ele era sensacional Junto com o Cristiano Ronaldo Ele era um dos jogadores mais valorizados Todo mundo jogava com o Liverpool Ou jogava com o Manchester United Na época no FIFA 9 O Cristiano Ronaldo estava no Manchester United Então direto você tinha clássicos entre Liverpool e Manchester United Tudo isso por causa dele El Ninho Fernando Torres Que está jogando hoje no Milan Mas parece que não se firma em lugar nenhum E parece que o seu destino para o ano Para esse ano aí que começa O ano de 2015 É voltar para casa É voltar para o grande Liverpool O Liverpool que está procurando um atacante O Liverpool que está procurando um centroavante Depois da saída do Luiz Soares É ele, galera A volta do El Ninho Fernando Torres Centroavante Já foi matador Está em uma fase que não está dando certo em time nenhum Ele já foi para o Chelsea Foi para o Milan E nada dá certo Galera Espero que dê tudo certo para o Fernando Torres Que ele volte a apresentar aquele futebol sensacional Porque ele era uma cartinha muito legal De a gente brincar aqui no Ultimate Team E se ele melhorar Vai ser muito legal Galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui Um vídeo sobre as transferências de janeiro Tomara que vocês gostem Tomara que nós chegamos naqueles mil likes Ajude a gente a chegar nos mil likes Se você é novo Clique aqui embaixo no botão inscrever-se Para não perder mais nenhum vídeo aqui da Crocodilo Games E ficar por dentro de tudo que rola no FIFA 15 E um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui!